Gente, veja que loucura a fila pra entregar currículo aqui em Jundiaí. Tá tendo uma feira de emprego, só tem mil vagas. Vejam como tá isso aqui. A fila simplesmente desceu duas ruas, encontrou embaixo no quarteirão, então fizeram, puseram esses cones pra poder a fila andar, tá? Tá tendo uma feira de emprego aqui, feita pela Associação Comercial da Cidade. Só tem mil vagas. Essa fila eu passei aqui às sete horas da manhã que fui levar minha filha na escola, ela já encontrava na Rua Marechal Deodoro, que é a rua de baixo, fechando o quarteirão. Desceu os dois lados da rua. Tem esse lado e tem a rua paralela a isso. É impressionante. Então quem acha que não tá tendo desemprego, tá aí a prova.